Pergunta 506 Na vida espírita, reconheceremos o nosso espírito protetor? Resposta, diz certo, pois não é raro que o tenhais conhecidos antes de encarnar-te De modo geral o que acontece, nós vamos preparar a nossa encarnação Então sempre tem um espírito ali, como a pessoa que está fazendo o mestrado, o doutorado Sempre tem alguém, um orientador, olha aqui está errado, você está indo para um caminho diferente Claro que a escolha, de modo geral a escolha é do ser O estilo de vida em que ele deseja Mas se ele pedir algo muito absurdo, ele pode ser aconselhado a rever os seus parâmetros Então muito provavelmente isso aconteceu antes com o seu anjo do guardião Que às vezes segue por outras encarnações Já é de outras encarnações Então com certeza nós saberemos quem é o nosso anjo guardião Porque ao desencarnar, talvez a gente faça uma avaliação de como é que foi Comentando os comentários dos comentadores do além E aqui o comentador vai falar o seguinte Na vida espírita, o protegido reconhece perfeitamente aquele que foi seu protetor enquanto encarnado Além de reconhecê-lo por sua fala, por sua presença O reconhecimento maior é pelo clima magnético que desprende de seu espírito Harmônico e amoroso Os espíritos de terceira ordem sempre materializam tudo Tudo Então o que faz o clima magnético Percebe a palavra clima magnético Clima magnético Se ele fosse ali mais próximo de Kardec Tivesse mais um apreço à obra de Kardec Ao vocabulário trazido por Kardec Pela falange do Espírito de verdade Talvez ele utilizasse a atmosfera espiritual Mas ele quer o clima magnético Parece mal Clima magnético Isso é o que? Material Tudo é material O que atrai é magnetismo Essa tendência a materializar o mundo espiritual Acontece com os espíritos de terceira ordem Claro que Fazendo aqui uma análise espírita Sabemos o que? Que O que dá a identidade São os fluidos característicos de seu perispírito E os fluidos característicos de seu perispírito É um reflexo do mundo íntimo do ser Esta é a prova de identidade Podemos falar assim de forma espírita Mas o espírito prefere falar de forma esotérica Em uma linguagem empolada Infelizmente acontece muito É um reflexo do mundo íntimo 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 do mundo